Pessoal, sábado, dia 2 de abril, eu abro o vídeo aqui com a fala, ontem o Bozo fez uma fala, golpissem, conclamando as forças armadas para dar um golpe e tal, o negócio está aberto, ninguém esconde mais nada e tal. Agora, não deixa de ser dolorido ver que o Brasil, como que o Brasil caiu tão rápido, a gente, questão assim de, foi 2011, o Brasil era a sexta maior economia do mundo. Hoje o Brasil caiu para a 13ª economia do mundo e, além de tudo, a gente tem que ficar lidando com um bandidinho lá do Rio de Janeiro, negócio de roubo, de salar, que compra imóvel com 650 mil em mala de dinheiro vivo, em saco de dinheiro vivo. Agora tem que ficar aguentando um excremento desse. Todo dia fica incitando os militares a darem um golpe de Estado, uma coisa absurda, né? Ontem o Reinaldo já tinha falado, Reinaldo Azevedo, ninguém tem o direito de duvidar que Jair Bolsonaro e alguns outros extremistas, com ou sem farda, de uniforme ou de pijama, estão se preparando para tentar golpear as eleições caso Lula vença a disputa. Os sinais estão em todas as partes. Então vejam agora com os próprios olhos o que o Bolsonaro falou ontem numa cerimônia fechada, nem essa cerimônia não foi aberta para a imprensa, ele depois pinçou algumas imagens do que aconteceu lá dentro do Palácio do Planalto e enviou para a Jovem Pan apenas, tá? E isso passou no programa Pingo nos dias. Mas ele lá dando posse para o novo ministro da defesa. Os fatos dos últimos anos têm de conta a todos que as programadas são o último obstáculo para o socialismo do Brasil. ou seja, aqui foi explícito, tá? Ele diz claramente, ó, a questão aqui não é política, os militares têm que entrar para interferir, né? Para interferir. O que ele quer, a gente sabe, é o fechamento do Supremo Tribunal Federal. A destituição dos ministros que estão lá, esses são os dois que ele colocou lá, né? E agora todos os outros que foram colocados pelo Collor, pelo Fernando Henrique Cardoso, pelo Lula, pela Dilma e pelo Temer, todos ele quer destituir, os nove, né? E deixar só os dois que ele colocou lá. Ou seja, tudo que não for bolsonarista, impostos de poder, tem que ser eliminado. Na verdade é isso que ele está colocando aqui. O que a todos a gente interessa é o cumprimento da constituição. Não é apenas jogar dentro das quatro linhas, se precisar do forno, fazer com que quem esteja fora delas venha para dentro desse campo. Aí é tudo ao contrário, né? Tudo que ele fala está ao contrário. Então, assim, ele é o cara que proibiu a divulgação dos dados da Covid do Brasil. Ele tem que fazer um consórcio de imprensa para poder divulgar quantos mortos de Covid tinha no Brasil, porque ele optou pela mentira. Ele optou pela mentira de dizer que a cloroquina funcionava, que a ivermectina... É a mentira o tempo todo, né? Ele vai invertendo as coisas. Bem, e aí ele diz o seguinte... Aí a Folha diz, afirmou sem detalhar do que tratava. Mas a gente sabe do que ele tratava aqui. Ele quer uma ação imediata, um golpe imediato dos militares, né? E é o seguinte, ele quer afastar, na verdade, a independência ali do STF, né? Os ministros independentes do STF. No fundo, objetivando também o TSE, porque boa parte dos ministros do TSE são os ministros do STF. Três ou quatro ministros, inclusive o presidente. Para quê? Para botar um capacho dele no TSE e fraudar a eleição mesmo, tá? Nós podemos nos ousar e imaginar dois, três anos antes. Volver seus olhos para o passado e se perguntar o que eu não fiz para que chegássemos a esse ponto. Certas coisas não se conquistam para sempre. Aí a Folha conclui dizendo o que eu já falei aqui, tá? Que a cerimônia foi fechada para a imprensa. Ocorreu ali com a presença de ministros e militares de autos patentes e tal. E horas depois, eles divulgaram alguns trechos para o programa Pingo do Ziz. Acho que é Pingo no Ziz, tá? É da Jovem Pan. É o seguinte, e aí o que chama a atenção é o golpismo também explícito lá na Jovem Pan, né? Aquele Augusto Nunes ali. Vou colocar aqui para vocês. Agora, cumpre as forças armadas manter a ordem pública. E quem ameaça neste momento a ordem pública não é o presidente Bolsonaro. É o ministro Alexandre de Moraes com as suas decisões que são feitas ao arrepio da Constituição e do Código Penal. Em primeiro lugar aqui, pessoal, quem diz que o Alexandre de Moraes está agindo fora da lei, da Constituição e do Código Penal? São só os bolsonaristas, tá? E, inclusive, é até, digamos assim, é muito falso, porque ontem foi julgado no plenário do STF as decisões do Alexandre de Moraes. Estão falando assim, não, o Alexandre de Moraes é um insano, tá? Então, mas não. O plenário, por nove a dois, tá? Ratificou tudo que o Alexandre de Moraes decidiu. Amanhã, é claro que o consórcio vai noticiar que o presidente Bolsonaro veio com alguma ameaça, golpista, não. Não, ele é o único chefe de poder no momento que cumpre a Constituição. Os militares têm cumprido a Constituição, repito, impecavelmente. E eles têm todo o direito de se sentir preocupados com quem não cumpre a Constituição. Neste momento, a democracia brasileira é ameaçada pelo comportamento do presidente da Câmara, do presidente do Senado e dos ministros, de vários ministros, a maioria deles, do Supremo Tribunal Federal. Ou seja, todo mundo está errado. E o único ser do planeta Terra que tem razão, que está certo, é o Bolsonaro. Tá todo mundo errado. O presidente do Senado, lá, Rodrigo Pacheco, tá errado de não fazer o impeachment dos ministros. Porque, pela Constituição, quem tem que fazer impeachment dos ministros de STF, tem que conter o STF, de algum excesso do STF, é o Senado. A amarração que a Constituição faz é essa. E aí, o Senado não faz, porque não acha que o STF está extrapolando nada. E aí, ele diz que o Senado está errado. Ele diz que a Câmara está errada também, o Arthur Lira. Ele diz que a imprensa, que ele chama de consórcio, né? CNN, Globo, tá todo mundo errado também. Então, só tem um ser vivo no planeta Terra que está certo, que está agindo de acordo com a Constituição, que é o Bolsonaro. Essa é a posição equilibrada aí do doutor Augusto Nunes. É isso, pessoal. Eu fecho o vídeo. É ridículo, né? Mas é isso. Eu fecho esse vídeo e volto mais tarde com mais um vídeo aqui para a página. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.